A partir de agora, todo motorista, motociclista e ciclista que atropelar qualquer animal em Picos será obrigado a prestar socorro. A Lei Bela entrou em vigor no início deste mês e visa proteger os bichos e também os ocupantes de veículos. Vamos acompanhar. Com a ajuda de uma cadeira de rodas, a simpática Bela caminha pelo canil. A cachorra foi resgatada há quatro anos pela PAP, os amigos protetores dos animais de Picos, após ser abandonada e atropelada por um carro. Em meados de 2017, a gente recebeu um pedido de ajuda, um cão que tinha sido abandonado pelo seu tutor, na BR, ali no Belo Norte. Então, quando deixaram o cachorro, o cachorro, lógico, desesperado, saiu correndo atrás do carro, não sabia o que estava acontecendo. E aí um caminhão que veio atrás do carro, né, para desviar e não matar a cadela, né, conseguiu ainda desviar um pouco, mas bateu na coluna dela e aí ela ficou bastante machucada. Vizinhos que viram essa cena penalizados tentaram resgatar a Bela e ela ficou lá, acho que uns dois, três dias, sendo alimentada debaixo de um caminhão até as imagens e o pedido de ajuda chegar até nós. Quando a gente recebeu o pedido de ajuda de imediato, a gente foi ao encontro da Bela, né. Resgatamos ela, sentindo muita dor, querendo morder, mesmo assim a gente conseguiu e levamos ao pet shop, né. Lá foi feito raio-x e constatado que ela tinha trauma de medula, né, então ela tinha lesão na coluna que impossibilitaria ela de voltar a andar. Então tinha as opções de eutanásia, mas assim, o animal deficiente a gente não ia eutanasiar só porque ele não ia mais caminhar, né, porque ela come, ela bebe, é alegre, ela corre, brinca. Em homenagem à Cadela, foi criada uma lei que obriga condutores a prestarem socorro aos animais atropelados nas ruas. Uma conquista que veio através de luta e resistências de protetores como a Sunny Line. No dia 2 de novembro a gente teve um caso bem triste na cidade de Picos, de um filhote de cachorro que foi atropelado e aí causou bastante comoção. E nas redes sociais o vereador Heriberto Barros viu as imagens, né, e disse que ia estar elaborando uma lei que visasse a proteção dos animais que fossem atropelados, né. Então, caso o condutor atropelasse o animal, ele teria a obrigatoriedade de socorrer esse animal. E aí foi esses trâmites de levar para a comissão, de votação na Câmara, para a primeira e segunda instância, até ela ser sancionada, né, dia 4 de abril, pelo prefeito. A Lei Bela entrou em vigor no último dia 4 de abril. O projeto foi criado pelo vereador Heriberto Barros e aprovado por unanimidade na Câmara Municipal de Picos. Como aqui em Picos, a gente via o sofrimento de muitos animais que são atropelados e são deixados abandonados, com muito sofrimento. E graças a essa atuação, inclusive agradecendo sempre a APAP, que é a Associação Protetora de Apoio dos Animais de Picos, a gente tem muito acesso a esses abandonos, a esses sofrimentos dos animais. Então, foi isso que chamou a minha atenção e conseguimos aprovar aqui em Picos essa lei da prestação do socorro aos animais. Aqui no Canil da PAP existem 14 cachorros que foram resgatados. Por mês, cerca de 15 animais são resgatados vítimas de maus tratos ou atropelamentos na cidade de Picos. Por falta de estrutura, estes animais que são socorridos são levados para o centro de zoonoses, para o canil, para a doghouse ou para os lares temporários dos protetores. Neste mês de abril é celebrado o mês de conscientização contra a crueldade animal. Ao longo das últimas semanas, a APAP tem realizado ações para concretizar e puxar o debate sobre o assunto com a sociedade. Em apoio com a AB, que é a Subsessão de Proteção e Defesa da Causa Animal, a gente está desenvolvendo algumas ações de sensibilização e conscientização da população sobre maus tratos. Que maus tratos é crime passível de multa, inclusive até de prisão. E agora, dia 30, na Praça Félix Pacheco, a partir das 9 horas da manhã, a gente está convidando vocês, toda a sociedade em geral, para estar participando. E agora, dia 30, na Praça Félix Pacheco, a partir das 9 horas da manhã,